Cartão do carro-pipa para ajudar a fiscalizar o sistema de distribuição de água no país será lançado em janeiro. Anunciado o plano de ação para o período de chuvas nas regiões sul e sudeste. E veja também, produção de cana de açúcar pode chegar a 600 milhões de toneladas no ano que vem. E ainda nesta edição do NBR Notícias. A presidenta Dilma Rousseff destaca em Paris investimentos feitos no Brasil nas áreas de infraestrutura, educação e social para ampliar as relações comerciais com empresários franceses. Da França, a presidenta Dilma segue para Moscou, na Rússia. Para empresários russos, a presidenta Dilma Rousseff vai pedir mais investimentos na economia brasileira, principalmente no setor energético e em obras ligadas à Copa do Mundo de 2014 e às Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Com a aproximação do período de chuva no país, um plano foi lançado nesta quarta-feira para atender moradores que vivem em áreas de risco e podem sofrer com desastres naturais. O foco da ação será nas regiões sul e sudeste. O governo investiu este ano R$ 7,7 bilhões para agir de modo preventivo e minimizar os danos decorrentes dos desastres naturais provocados pelas chuvas em todo o país. Nesses dois meses, já foram treinados cerca de 2 mil moradores de sete municípios localizados nas regiões sul e sudeste, onde são registrados maiores desastres naturais, já visando o período chuvoso, que ocorre a partir de agora e vai até o final de fevereiro. Além de treinamentos de moradores de áreas de riscos, estão sendo treinados também agentes da defesa civil. O país já está preparado para enfrentar as próximas chuvas. Estamos criando os escritórios regionais de acompanhamento, sobretudo no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte. O escritório do Rio vai receber a Força Nacional de Emergência já amanhã, quinta-feira, e na próxima semana, Belo Horizonte, para que a gente possa ter técnicos profissionais para acompanhar na ocorrência de eventos extremos, eles estarem em campo, para poder passar as informações à Brasília, para poder orientar as autoridades estaduais e para que as medidas e as providências sejam tomadas a tempo e a hora. Já começam nesta semana os trabalhos de prevenção contra os desastres naturais. Eles são coordenados pelo Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres. Cerca de 100 especialistas de diversos segmentos trabalham 24 horas por dia, de domingo a domingo, no mapeamento e monitoramento de áreas de riscos em todo o país. A ideia é emitir sinal de alerta à população e agir de forma rápida para salvar vidas em casos de desastres naturais. Já tínhamos um trabalho bastante intenso em parceria com a Defesa Civil, com o Ministério da Defesa, de preparação de materiais, kits, insumos, e de mobilização e orientação das Secretarias Municipais de Saúde e das Secretarias Estaduais de Saúde nas situações de desastres. E desde 2011, com a criação, inclusive formalizada por decreto da presidenta, se estabeleceu toda uma regra de acionamento das forças da área da saúde em situações de desastres, de risco sanitário, protocolo de acionamento, quais são os critérios de acionamento, entre eles uma grande cooperação com os estados e com os municípios, com as Secretarias Estaduais e Municipais, com o protocolo de acionamento, recrutamento de profissionais especializados nas Secretarias Estaduais e Municipais, e também de profissionais voluntários, que permanentemente são cadastrados e capacitados. A partir do ano que vem, será lançado o cartão do carro-pipa, para aumentar a transparência e o controle do sistema de distribuição de água em cerca de 320 municípios que sofrem com a seca no Nordeste e em Minas Gerais. Nesta ação do carro-pipa, o que a gente quer é melhorar o controle. O governo paga, por exemplo, em carro-pipa, nós já vamos desemboçando mais de 300 milhões. E a gente aqui e acolá, como a gente percebeu nessas entrevistas, você pode receber críticas que algumas comunidades não estão sendo atendidas ou estão sendo atendidas de forma parcial. Então, o cartão será entregue a cada beneficiário e o cartão também será entregue a cada pipeiro. Tem um sistema de tecnologia de informação que cruza para saber se o pipeiro cumpriu a rota e se o pipeiro deixou a água que devia deixar na casa daquele beneficiário. Esse é um avanço. Nós estamos aguardando o teste piloto que está sendo realizado essa semana e estamos acreditando que vai ser mais um instrumento de fiscalização e de transparência para aperfeiçoar as ações do governo federal. Produtores rurais de 23 estados recebem orientações sobre práticas sustentáveis e meios de crédito para financiar lavouras. Tudo por meio do plano de baixa emissão de carbono ABC. Agora é a vez dos agricultores de Alagoas e Sergipe receberem o apoio. Carolina Becker tem os detalhes. Até o final de dezembro deste ano, a meta do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento é instituir o grupo gestor nos estados de Sergipe e Alagoas. Sobre isso, quem vai nos dar mais informações é Caio Rocha. Ele é secretário do Desenvolvimento Agropecuário e Cooperativismo do Mapa. Como atuam os grupos gestores do plano ABC nos estados? Boa noite. Boa noite. Os grupos gestores do plano ABC, eles têm como finalidade organizar, estruturar um cronograma de ação, difundir as práticas e os recursos que o governo federal coloca à disposição dos estados para que os produtores possam recuperar a correção dos seus solos, implantar um programa de consorciação de florestas, lavoura pecuária e florestas e também fazer práticas do plantio direto. Então, desta forma, com recursos subsidiados do governo federal, que são dessas práticas conservacionistas, nós estamos estruturando. 23 comitês gestores já foram estruturados este ano. Está faltando Sergipe e Alagoas, que até o final do ano estarão estruturados, e nós faremos, portanto, mais três no mês de janeiro e constituiremos 100% do Estado brasileiro coberto com comitês gestores do programa ABC. Quais são as maiores dificuldades hoje do meio rural e como os grupos gestores, eles podem ajudar? Eu acho que a principal dificuldade que tem no meio rural o programa do ABC é o conhecimento, é de que forma o produtor pode ter o acesso. E é por isso que a organização dos comitês gestores fazem com que se amplie tanto a aplicação desse recurso. Quando o produtor tomou conhecimento que a taxa de juros é 5% ao ano, que o prazo que tem para pagar é três anos de carência, e que o prazo total do financiamento é 12 anos, e que isso vai aumentar a melhoria da qualidade dos seus solos e ampliar a sua renda, ele passa a não ter dúvida. E neste ritmo nós temos certeza que no ano safra, de 2012 e 2013, quando ele finda em 30 de junho, nós chegaramos com os 3,3 bilhões que foram previstos para este ano, nós vamos chegar, portanto, a usar todo esse recurso que está disponível para o programa ABC, em função do próprio conhecimento que esses comitês gestores estão dando, potencializando essas ações, junto com assistência técnica pública, assistência técnica privada, com cooperativas, com órgãos de assistência técnica dos estados, fazendo com que ocorra a ampliação da aplicação do recurso. Obrigada pelas informações, secretário. E para 2013, a previsão é de instalação dos grupos gestores no Acre e no Amapá. E mais de 148 mil agricultores de 151 municípios, que aderiram ao Garantia Safra, vão receber neste mês a primeira parcela do pagamento adicional, relativo à Safra 2011-2012. Os pagamentos serão nas mesmas datas do calendário de benefícios sociais da Caixa Econômica Federal. Todas as informações estão no site do Ministério do Desenvolvimento Agrário. E a produção de cana-de-açúcar pode chegar a 600 milhões de toneladas na temporada 2012-2013. Para a Conab, o aumento na produção deve ultrapassar 6%, passando de 560 milhões de toneladas na safra passada para 595 milhões na nova safra. A área de corte também deve crescer para o ano que vem. As comunidades indígenas terão mais acesso à certidão de nascimento e documentação básica. Uma nova etapa da campanha pelo registro de nascimento vai reforçar a ação. E quem traz os detalhes ao vivo é a repórter Ana Gabriela Salles. Ana Gabriela, boa noite. Boa noite, Renata. O último censo do IBGE revela que a população indígena é a que tem a menor proporção do registro civil de nascimento. Apenas 32% dos indígenas com até 10 anos de idade possuem a certidão. E eu converso agora com Marina Lacerda, que é coordenadora de promoção do registro civil de nascimento da Secretaria de Direitos Humanos, que fala com a gente sobre o assunto. Boa noite, Marina. Bom, por que a população indígena tem esses índices tão elevados de subregistro? Boa noite, Gabriela. Primeiro porque os indígenas, boa parte deles vivem em aldeias que estão distantes dos centros urbanos, onde estão os cartórios, que fazem o registro de nascimento. Depois, porque até pouco tempo, boa parte das funções do registro de nascimento eram cobertas pelo RANI, que é o registro de nascimento indígena que a FUNAI faz. E como vai funcionar, como funciona essa nova etapa da campanha? Enfim, como a Secretaria de Direitos Humanos está agindo para ir em busca desses indígenas? A Secretaria de Direitos Humanos tem um acordo de cooperação com a FUNAI, com o Conselho Nacional de Justiça, com a ARPEN e com a NOREG, que são associações de cartorários, para a promoção da cidadania indígena através do registro civil de nascimento e da documentação básica. Uma das principais atividades desse acordo de cooperação, do qual participam outros parceiros também, é a realização de mutirões. Nesse momento, por exemplo, está acontecendo um mutirão em São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas. O mutirão ainda está em andamento e já foram mais de 32 mil registros, 32 mil atendimentos realizados naquela região. E para a gente frisar, qual a importância do indígena possuir, portar o registro civil de nascimento, a sua certidão? Bom, o registro civil de nascimento é necessário, é um documento de todos os brasileiros, ele é necessário para o cadastramento em programas sociais, nesse caso os indígenas podem se cadastrar com o RANI também, para a percepção, para o recebimento de benefícios previdenciários, para ter título de eleitor, para ter CPF, para poder abrir conta em banco, por exemplo. Isso é necessário para os indígenas também. O Conselho Nacional de Justiça regulamentou agora uma exigência da Convenção 69, da nossa Constituição, que é o respeito à diversidade no registro civil de nascimento. A partir de agora, está fixado que os indígenas têm direito, até na certidão, o nome da sua etnia, o seu nome tradicional indígena e, além do município de nascimento, a odeia, o registro da odeia em que eles nasceram. Obrigada pela entrevista ao vivo. Voltamos ao estúdio, Renata. Obrigada, Ana Gabriela, pelas informações. Na França, em encontro com empresários, a presidenta Dilma Rousseff afirmou que o governo quer, aqui no Brasil, um ambiente amigável para atrair e fortalecer investimentos privados em áreas de logística. A presidenta também confirmou que o governo pretende construir cerca de 800 aeroportos regionais em todo o país. O último dia da visita oficial à França da presidenta Dilma Rousseff foi marcado por encontros com empresários. Na Assembleia da União Internacional de Ferrovias, a presidenta tratou do plano para construir 10 mil quilômetros de rede ferroviária. Para Dilma, um país continental como o Brasil não pode se dar ao luxo de fazer o transporte de cargas apenas por rodovias. Para o transporte de passageiros, Dilma noticiou a construção de metrôs em cinco capitais brasileiras e o leilão da primeira etapa do trem de alta velocidade. A questão do transporte de passageiros, nós amanhã, amanhã dia 13, amanhã nós estamos lançando a licitação para a escolha da tecnologia do trem de alta velocidade, que vai ligar as duas maiores regiões produtoras, tanto de manufaturas quanto os maiores PIBs do Brasil, que é São Paulo e Rio. Durante o seminário empresarial Desafios e Oportunidades de uma Parceria Estratégica, a presidenta comentou medidas a serem tomadas para o setor aeroviário e afirmou que deverão ser implantados por volta de 800 aeroportos regionais e que outros de grande porte serão licitados. Dilma também enumerou os investimentos feitos em infraestrutura e logística, educação e na área social do Brasil. Aliado à redução do custo de produção, o Brasil quer criar um ambiente favorável para que os empresários se interessem pelo mercado nacional. Nós temos de ter a certeza que a cooperação é um dos mecanismos pelos quais nós sairemos da crise. Maior é cooperação econômica, maior comércio, maior aproveitamento de nossas oportunidades de investimento. O Brasil tem um verdadeiro mantra, é que crescimento se faz com criação de empregos, distribuição de renda, porque isso é absolutamente essencial. Após os encontros, Dilma Rousseff foi homenageada em cerimônia de boas-vindas a Paris, no Hotel de Ville, sede do governo municipal desde 1357. O prefeito Bertrand de Lanoy recebeu a presidenta. No Hotel de Ville, que tem estampados no teto os valores da Revolução Francesa, o prefeito de Paris destacou o diálogo, o progresso e o respeito, defendidos pelo Brasil e pela França. Já Dilma Rousseff, a presidenta do Brasil, falou sobre justiça social. A presidenta Dilma ainda se reuniu com o presidente do Senado francês, Jean-Pierre Bell, no Palácio de Luxemburgo, no centro de Paris. Ao sair do Palácio de Luxemburgo, a presidenta Dilma Rousseff seguiu com a Comitiva Brasileira para a Rússia. E é de lá que o repórter Paulo La Sálvia tem mais informações. A presidenta Dilma Rousseff tem dois dias de agenda oficial aqui em Moscou. Nesta quinta-feira se encontra com o primeiro-ministro da Rússia, Dmitry Medvedev. Já na sexta tem uma reunião de trabalho com o presidente russo Vladimir Putin no Kremlin, sede do governo da Rússia, onde também assina atos de cooperação e concede uma entrevista coletiva à imprensa. Ainda na sexta-feira, a presidenta Dilma Rousseff encerra um encontro com empresários dos dois países aqui na capital russa. Para empresários russos, a presidenta Dilma Rousseff vai pedir mais investimentos na economia brasileira, principalmente no setor energético e em obras ligadas à Copa do Mundo de 2014 e às Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro. Segundo o Banco Central, a Rússia investiu na economia brasileira entre 2007 e 2009, 6 bilhões e 700 milhões de dólares. A Rússia fica na Ásia e faz divisa a oeste com a Europa. Tem 17 milhões de quilômetros quadrados, o dobro da extensão territorial do Brasil. A população russa é de 142 milhões e meio de habitantes. Já a economia do país movimentou no ano passado quase 2 trilhões e 400 bilhões de dólares, um crescimento de cerca de 4,5% em relação a 2010. A Rússia também está no G20, grupo das maiores economias do mundo. E junto com o Brasil, a Índia, a China e a África do Sul, faz parte dos BRICS, países que se tornaram potências mundiais nos últimos 10 anos. Até a tarde desta quarta-feira, mais de 40 pessoas foram presas pela Polícia Federal por participarem de fraudes em vestibulares em mais de 10 estados e no Distrito Federal. A Operação Calouro desarticulou sete quadrilhas que montavam esquemas ilegais em seleções para o curso de Medicina em universidades particulares. Os envolvidos podem ser indiciados por crimes como formação de quadrilha, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. E os alunos que participaram das fraudes também podem ser indiciados por falsidade ideológica, além de perderem as vagas. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o Cade, julgou este ano 955 processos. O número é recorde e representa cerca de 15% a mais que em 2011. Dos casos julgados, mais de 800 são atos de concentração econômica. E nesta quarta-feira tomaram posse os novos presidente e vice-presidente do Tribunal de Contas da União, o TCU. Os ministros Augusto Nardes e Haroldo Cedrás de Oliveira passam a exercer as atividades a partir de 1º de janeiro. O TCU é um dos órgãos responsáveis pela fiscalização da administração pública no país. Uma forma de divulgar os direitos fundamentais do brasileiro. Até 16 de dezembro, Brasília recebe a sétima amostra Cinema e Direitos Humanos na América do Sul. E o evento acontece no Centro Cultural Banco do Brasil, de onde fala a repórter Carolina Becker. Carolina, boa noite. Boa noite, Renata. A amostra Cinema e Direitos Humanos na América do Sul é realizada nas 27 capitais do país desde o ano passado. Esta é a sétima edição da amostra e tem como novidades o Cine Direitos Humanos na Rua, para popularizar a exibição desses filmes. Quem vai nos explicar mais sobre a amostra é Bruno Monteiro. Ele é chefe de gabinete da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Como que vai ser realizada essa amostra e qual que é o principal objetivo dela? Boa noite. Boa noite. A amostra acontece, como tu mesmo disseste, pela sétima edição, já há sete anos, portanto, em todas as capitais do país. E o objetivo dela é levar uma discussão sobre direitos humanos de uma outra forma, através do cinema. Então, é quando as pessoas estão ali, diante de uma tela de cinema, preparadas para assistir um filme, que elas tenham esse momento também de descontração, de cultura, mas que elas estejam recebendo, através dos filmes, uma mensagem sobre direitos, sobre a importância da gente respeitar a diversidade do Brasil, da nossa população, e, principalmente, saber enfrentar todos os tipos de violações, a discriminação e o preconceito contra a nossa população. Quantos filmes serão exibidos? Que tipo de filmes vão estar na amostra? Olha, Carolina, esse ano são 37 filmes, escolhidos a dedo, produzidos em sete países da América do Sul, escolhidos pelo nosso curador, o Francisco Cesar Filho, que faz um trabalho sensacional, com um olhar muito específico sobre direitos humanos. Esses filmes, eles não são produzidos, isso é importante dizer, para estarem na amostra. São filmes produzidos para o circuito comercial, para algum tipo de espaço competitivo, e são selecionados por tratarem de direitos humanos. Então, a escolha é feita a partir já dos filmes, quando eles estão produzidos, para que eles estejam nesse catálogo e nessa amostra, para trazer essa reflexão sobre direitos humanos. Explica para a gente como vão ser essas novidades, o Cine Direitos Humanos na Rua e o Cine Direitos Humanos Itinerantes. Então, a ideia desse ano é a gente levar o cinema também para espaços alternativos, que não somente as salas de cinema. Então, é popularizando a amostra, levando para escolas, para comunidades. Essa semana nós tivemos uma experiência belíssima, que foi a primeira edição do Cine Direitos Humanos na Rua, que aconteceu lá no Pelourinho, em Salvador. Então, é como um laboratório, na verdade. Esse ano nós começamos a testar isso em quatro capitais, e a nossa ideia é o ano que vem ir levando para mais espaços, para que além do cinema, além das salas, que são o espaço tradicional já, espaços tradicionais e consolidados de cinema, que nós estejamos também onde o povo está, onde as pessoas estão, porque essa discussão sobre direitos humanos, ela tem que estar com o maior número de espaços possíveis e atingindo cada vez mais pessoas. O ano passado, 40 mil pessoas estiveram nas salas e participaram da amostra Cinema Direitos Humanos. A nossa meta é fechar 2012 com 50 mil pessoas assistindo, e para o ano que vem, cada vez mais e mais pessoas. E para isso, então, nós estamos saindo das salas e levando a amostra para onde o povo está. Esse ano, a amostra, ela homenageia o cineasta Eduardo Coutinho. Explica para a gente um pouco mais dessa homenagem. O Eduardo Coutinho é uma pessoa que tem uma biografia de muito sucesso, é um dos maiores documentaristas do mundo, que nesse ano está completando 80 anos de idade. Ele é o cabra marcado para morrer, que fez esse material belíssimo, fazendo uma reflexão também sobre a ditadura militar. Então, a escolha foi porque a história dele, a trajetória, a sua biografia, é de respeito aos direitos humanos, é de fortalecimento dessa pauta, que é tão importante e necessária para o país. Bruno Monteiro, obrigada pelas informações. Quem quiser conferir a programação da amostra ou saber mais detalhes, pode acessar o endereço www.cinedireitoshumanos.org.br. Renata. Obrigada, Carolina, pelas informações ao vivo. E esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Uma boa noite para você e até amanhã. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto